No Conselho de Odmira existem 12 praias com bandeiras azuis, 3 delas com zero poluição. Ricardo Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Odmira, falou-nos acerca deste assunto. No Conselho de Odmira existem 12 praias com bandeiras azuis, 3 delas com zero poluição. Este facto deve-se a quê? É um orgulho para a autarquia. O que é que vocês têm feito para que isto seja uma realidade? Bem, acima de tudo temos infraestruturado, criado melhores condições de acessibilidade às praias, criar condições de segurança em todas as praias. Nós temos 12 águas balneares de todas bandeiras azuis e portanto todas servidas de instalações sanitárias, de segurança. 5 delas são cíveis e as que não têm a possibilidade de ser, portanto são praias de falésia. Temos duas praias naturistas, uma praia canina, todas oficiais e portanto aquilo que queremos é realmente ter respostas para as várias procuras e acima de tudo queremos ter qualidade. E demonstramos que temos realmente qualidade quando depois recebemos esse tipo de galardões. Na verdade, mais praias com certeza até poluição zero, o que acontece é que muitas delas são recentes e portanto não têm 5 anos ainda de análise, mas aquilo que sentimos é que ano após ano possamos aumentar realmente esse ranking porque realmente estas são praias naturais fantásticas. Queremos que continuem assim, queremos que as pessoas as utilizem sempre de uma forma responsável e nós queremos continuar a promover os melhores países de Portugal. Quem é que procura o Conselho de Odmira para fazer praia? São essencialmente portugueses, estrangeiros? Neste momento não sou capaz de caracterizar com muita exatidão isso. Sentimos que todos procuram. Há na realidade aqui uma tradição grande de muitos povos europeus de visitar esta região, principalmente alemães, espanhóis e franceses. Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um aumento progressivo do número de cidadãos italianos e também holandeses e mais recentemente também provenientes do continente americano, tanto americanos como canadianos. E portanto, o nosso território é procurado realmente por muita gente. Todos têm em comum uma coisa, é que tem muito bom gosto, porque realmente este território é fantástico. Estivemos então à conversa aqui na Feitur com o vice-presidente da Câmara Municipal de Odmira, Ricardo Cardoso, acerca do facto do Conselho de Odmira ter 12 praias com bandeiras azuis, três delas com zero poluição. Tchau.